O motorista foi flagrado hoje à tarde passeando de carro pela beira-mar de Gramami. O que já era errado acabou da pior forma possível para o infrator. Devido ao avanço da maré, o veículo ficou atolado no local. O batalhão da polícia ambiental deteve o motorista e acionou o BP-TRAN. Segundo o sargento Jacinto, o motorista estava bastante alterado e teria desacatado os policiais do batalhão ambiental. Ele foi levado para a delegacia. O carro foi removido duas horas depois.